Música Desde sempre os super-heróis estão conectados ao mundo dos games E hoje em dia, com essa bomba que teve aí no mundo dos super-heróis A Marvel veio com tudo, a DC tá começando agora a vir com filmes bons também Então a gente tá aí na crista da onda, digamos assim, dos super-heróis E nos videogames a gente também não está diferente Porque estão saindo excelentes jogos de super-heróis E é isso que a gente vai fazer aqui, hoje, no canal da Joinville Games Nós vamos listar para vocês os 5 melhores jogos de super-heróis no Playstation 4 Música O primeiro jogo da nossa lista é Injustice 2 É, além de estarmos aí na crista da onda dos heróis Nós estamos também aqui na crista da onda do pessoal da Netherrealm Que está fazendo só obra de arte atrás de obra de arte Todos os jogos que eles têm lançado aí de luta são espetaculares E Injustice 2 não é uma coisa diferente disso Não é um jogaço de luta E você pode jogar com os seus heróis favoritos da DC, né? Não tem a Marvel aqui, afinal de contas é da DC Então você pode jogar aí com o Super-Homem contra Batman Batman contra Aquaman, Aquaman contra Flash Pode jogar com os vilões também Tem o Coringa, tem o Gorila Groot lá Que é muito da hora, é um puta personagem legal Que eu sabia que existia, mas eu não tinha muito conhecimento E depois de jogar o Injustice Eu fiquei conhecendo um pouco mais sobre ele E ver ele ali com aqueles gráficos ultra-mega-bonitos E ainda ver o jeito que eles conseguiram fazer Do gameplay dele ficar divertido E você realmente se sentir um gorilão Ali lutando contra pessoas, né? Apesar de serem super-heróis Mas são pessoas, é muito legal Então o jogo tem tudo, cara Tem personagens incríveis Que a gente já tem no mundo dos quadrinhos E conseguem ser trazidos aí Pro mundo dos videogames De uma maneira muito legal Com um gameplay muito divertido e fluido, cara Você consegue combar muito da hora Ali no Injustice E ainda tem também esses gráficos Que eu não preciso falar nada, né? Você está vendo aí na tela Que são de realmente cair o queixo É coisa espetacular Então, pô, jogue Injustice 2 aí No seu Playstation 4 O segundo jogo da nossa lista é Batman Return to Arkham E sim, eu vou roubar aqui Como eu faço geralmente nas listas E vou colocar um jogo que, na verdade, são dois E, na verdade, são dois jogos Que não saíram no Playstation 4 Mas saíram lá no Playstation 3 Mas tem versões agora aqui melhores, né? Versões melhoradas aí no Playstation 4 Que é o Batman Arkham Asylum E o Batman Arkham City aí Na minha opinião, são os dois melhores Da franquia Arkham E, com certeza, você ter aí Esse combo, né? Você ter os dois jogos pelo preço de um Vale muito a pena E são dois jogos que Eu não preciso falar muita coisa Antes de a gente ter esses super-heróis Na Cristo da Onda Os jogos do Batman da franquia Arkham Já estavam aí destruindo bundas Aí nos consoles E, principalmente, no Playstation 4, né, cara? Com certeza, muito legal É uma franquia espetacular, cara A luta é sensacional Você se sente realmente como o Batman, né? Isso aí todo mundo já falou Desse jogo E você também tem as partes de espionagem Que são bem divertidas Eles conseguiram fazer De um jeito bem legal Então você realmente É isso que eu falo Você se sente na pele do Batman Não tem muito mais do que eu falar Você é porradeiro É um baita detetive E ainda consegue planar Com a sua capa Pela cidade de Arkham É divertidíssimo, cara Vai lá e mete porrada no Coringa Porque, apesar de ele ser legal Ele merece apanhar na cara O terceiro jogo da nossa lista É Marvel's Spider-Man Sim, o nosso querido Homem-Aranha Que nunca bate Sempre apanha Ele está aqui no Playstation 4 Com esse jogo exclusivo Aí do Playstation 4 Que é Uma delicinha, cara Apesar Vou começar aqui com as partes ruins Tem umas partes ali De stealth Que você tem que jogar Com o Peter Parker Ele não come aranha Jogar com a Mary Jane Com o Miles Morales Aí, apesar de ser legal Ali na história, né? Tem um sentido na história Mas a gameplay é meio chata Mas são partes pequenas do jogo Porque o resto é Meu Deus do céu Só uma experiência maravilhosa De você realmente Se sentir no Homem-Aranha De novo Eu vou ser clichê aqui de novo E falar a mesma coisa Que eu falei do Batman Mas você realmente Se sente o Homem-Aranha Se pendurando por Nova York Cara E a cidade ficou muito linda Os gráficos estão Cara, maravilhosos E o jeito A animação do Homem-Aranha Eu acho que é a parte mais legal Você realmente vê Ele tem muita movimentação diferente Você consegue Se balançar de várias maneiras E ele é muito Como é que eu posso explicar? Mas dependendo do lugar que você está E do ângulo que você está se balançando Ele vai fazer uma animação diferente Ele vai se mexer De um jeito diferente Se você chegar perto Dos prédios Ele bota a mãozinha Assim no prédio Sabe quando você está passando Perto de uma grade Você vai botando o dedo Para bater na grade O Homem-Aranha faz isso nos prédios E eles botaram isso Cara, então todos esses detalhes Todo esse charme Que eles conseguiram botar No personagem Ficou muito legal Cara E é uma experiência realmente única Aí no Playstation 4 E nessa nova geração Já que esse jogo é exclusivo Aí do PS4 Então não perca tempo Jogue Marvel's Spider-Man Porque ó A delicinha O quarto jogo na nossa lista É outro jogo de porrada É Marvel vs Capcom Infinite E apesar de toda a treta Que teve com o lançamento desse jogo Aí porque os gráficos São meio zoados Vamos ser sinceros Aparecem os personagens Desenhados lá Pelo Rob Liefeld lá Quem sabe o que eu estou falando Vai entender Mas são personagens meio feios Aí para o Playstation 4 Sejamos sinceros Mas no geral A gameplay Que é o que mais interessa Em jogos de luta Na verdade na maioria dos jogos A gameplay é muito legal E é muito fiel Ao estilo de Marvel vs Capcom Aí quem conhece a franquia Já sabe que é uma franquia De loucura É um jogo de luta Que é baseado em loucura É só isso que eu consigo definir Porque quando tem realmente Você está ali jogando No máximo mesmo Você não consegue nem entender O que está acontecendo na tela De tão rápido E de tanto combo Que está saindo ali Por tudo E o jogo consegue trazer aí Diversos personagens Bem divertidos Dessa vez Tanto da Marvel Quanto da Capcom E a Capcom também tem Super heróis Da própria Capcom O Mega Man Convenhamos É um super herói A gente não pode Aqui negar Teoricamente aí nesse jogo E a gente consegue fazer Esse embate muito legal Que já vem Desde lá do Playstation 1 Desde o Dreamcast Que a gente joga bastante Marvel vs Capcom E o Infinite Não é Apesar dos gráficos Serem feios Que sempre foi bonito O Marvel vs Capcom Mas o gameplay É muito da hora Muito bem feita E muito divertida Que é o mais importante E o quinto jogo Da nossa lista É South Park The Fractured But Whole Sim É um jogo De super heróis Que você não estava esperando Fala sério O jogo do South Park O South Park 2 É um RPG de turno É um RPG tático E cara Ele é sobre super heróis São as criancinhas Lá do South Park O Cartman O Kyle O Kenny Eles ali Participando de uma brincadeira Na cidade inteira Como se eles fossem Super heróis E é muito da hora É um jogaço É um jogo que Pra quem gosta de South Park Eu não preciso falar Você já deve ter jogado Mas pra você que Ali Ah eu assisto de vez em quando Já assisti o filme E tal Cara Pega Porque você vai ver Que é um nível de produção Como se fosse um filme Realmente South Park É um episódio gigante Assim Muito bem feito Muito engraçado A gameplay ainda é divertida É um gameplay Como eu falei É um RPG de turno Mas quando você pensa Ah RPG de turno Não sei o que Mas não Eles deram uma modificada Pra deixar esse sistema Um pouco mais Interativo Então você tem que apertar Alguns botões ali No meio dos golpes Pra você dar dano extra Pra você se defender Então fica um negócio Realmente mais interativo E mais Que exige que você Esteja sempre ali Prestando atenção E combina muito bem Com o estilo Que o jogo está passando Com o estilo da história Que são essas crianças Brincando de super heróis Cara É muito legal E é uma excelente experiência E pra você que gosta De South Park Como eu falei É uma coisa que Se você não experimentou Você é louco Pelo amor de Deus Mas então era isso Eu sei que você Já está aí bravo Falando Jean Você não colocou Esse jogo aqui Que era pra estar Nessa lista Tá bom Eu sei Faz o seguinte Deixa aí um comentário Com o jogo Que você acha Que faltou aqui Nessa lista Que quem sabe A gente faça mais uma Aí no futuro Beleza Então é isso aí Também não esqueça De deixar aquele Jóia maroto Pra gente aqui Na divulgação Não esqueça De seguir As nossas redes sociais Também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo o outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Spiderman Spiderman Obrigado.